Ô Gabriel, para de comer mato aí, véi. Vem, vem pra cá. Comer mato, menino. Tô pegando coisa ali pra pegar. Ó, vamos embora porque a gente tem que ir em uma vila. A gente tem uma vila ali agora pra gente proteger. Você pegou o relatório lá do escritório do Hokage, certo? Eu... é... peguei. Ai, Gabriel, fala que o relatório tá certo. Porque a gente tem que ir pra essa vila o mais rápido que a gente pode. Peguei, não. É que... Eu peguei sim, eu não roubei. Ah! Verdade, a gente roubou. Não, a gente não pegou. A gente não pegou. A gente roubou. Não, a gente pegou. Não roubou. Exato, exato. Ó, tá. Isso, não roubou. O que é que dizia no relatório, Gabriel? Fala pra mim. Ela dizia que vai vir o Naruto atacar a vila. Peraí, mas por que o Hokage vai atacar a vila? Eu acho que não é o Hokage real. Vai vir o Naruto. Falso. Será que é o Hokage maligno? E aí vai ter um apocalipse de Naruto Hokage pra atacar a vila? Ah, eu quero ver. Vamos lá. Mas você sabe que se a Sarada e o Boruto estiver lá, não vai ter chance pra gente fazer isso, né? Eu tô vendo eles. Acho que eles estão lá. Olha lá, olha lá. Ah, meu Deus, peraí. Deixa eu aguentar um pouquinho o negócio aqui que tá baixo demais. Cadê? Cadê eles? Onde é? Ah, eu tô pulando. Eu tô pulando. E aí, Gabriel? O que a gente faz? Vai pelo mato. A gente vai na sua rotina. Vai pelo mato. Não dá pra chegar, gente. Ah, eu tô pelo mato. Tá vendo isso aqui, Gabriel? Dá pra ver, gente. Eu tô pressentindo que vai acontecer alguma coisa mal. Pegue isso aqui, vem aqui. Pegue isso aqui. O que é? Vai acontecer alguma coisa. Ah, e é bom você ficar com isso na mão, entendeu? Tá. Vem, vem. Vamo pelo mato. Vem pelo mato, que eu acho que eles não vão chegar com a gente. Vai passar rápido, passa rápido, passa rápido. Isso. Boa. Passe, 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 passe. Vai, vai. Que narrativo. Rápido, homem. Se esconde, se esconde aqui atrás. Se esconde aqui atrás. Gabriel. Gabriel, cadê você? Gabriel, amigo. Ai, meu Deus, que susto. É tão estranho. Eu estou sentindo um chakra diferente por aqui. Eu também. Eu tô sentindo uma coisa de chakra. O que é isso aqui? Tá vindo daqui, ó. Fala com a estatua. Fala com a estatua. Fica aqui. Tinha alguma coisa ali. Fica em estatua. Fica em estatua. Quebra rápido. Eu não consigo passar. Gabriel, eu não consigo. Ah, que... Opa. Ai, esse menino aqui de novo. Ai, meu Deus, nossa. O que você tá fazendo aqui? Então, a gente veio aqui porque a gente seguiu vocês. É isso. Essa é a verdade. Não, eu segui vocês. Só tem eu aqui, tá bom? Só tem eu. Calma aí. Desliga o chakra, por favor. Obrigada. Então, por que você tá aqui de novo? Eu já falei que eu vim te seguir, não falei? Eu vim te seguir, uai. Mas por que você me seguiu? Não pode mais, não? É proibido. Ah, dá licença. E por que tem um menino cabeçudo ali na frente? Não tem ninguém, não. É um villager. É um villager. É um villager. É um villager! Ei, sarada! O que que tem outro? O que que é esse aqui? Por que que ele tá com mais... Tá, tá. Eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o meu melhor amigo. Ele que deixou pra trás. Esse daqui. Vem aqui, Gabriel. Vem aqui. Vem aqui do meu lado. Aqui do meu lado. Vem aqui. Vem aqui do meu lado. Vem aqui do meu lado. Esse daqui é o meu melhor amigo, Gabriel. Ai. Oi. Tudo bem, então. Ele é um ninja de elite. Mas vocês sabem que vocês não podem. É o que? Ele é um ninja de elite. Eu tenho certeza, porque ele é meio atrapalhado, porque a gente percebeu. Toma batata, Boruto. Calma aí. Ele não parece. Como é que é? Para, Gabriel. A gente tá aqui pra fazer a missão junto com ele, lembra? Gabriel, para! É seu nininho. Bom, perdi. E tudo. Eu queria acertar em tudo quanto é lugar. Gabriel, por que você tá falando com essa voz? Gabriel, você não precisa falar com essa voz. Vem cá. Ele não é criança, tá bom? Ele não é criança. Fica aí. Não, vem aqui. Vem aqui. Você sabe que aqui é perigoso. Não é nem pra você estar aqui. Você atrás de um menino que é menor que você. Primeiramente, eu não recebo ordem de velhona, né? Que você e o Boruto são dois velhos. Eu e o Gabriel somos crianças e estamos aqui pra fazer... Ó, tomei respeito também. O que você tá fazendo, Gabriel? Para, Gabriel. Tá colocando palha na linha. É o Boruto, Boruto, deixa aí. É, Boruto. Por que você tá mais calado que o normal? É porque eu tô analisando aqui a situação e a situação hoje não está muito boa. Por isso que eu e a Sara viemos aqui em investigar esse local. Ah, a gente sabe. A gente roubou. A gente pediu ao Hokage as informações necessárias. Não, o Hokage deu informações pra gente privilegiadas de que eles vão vir hoje. Tem certeza que ele deu ou vocês roubaram? Ele deu? Ele deu. A gente deu ou ele deu? Ele deu. Ele deu. Ele deu pra gente chamar. Ó, meninos, vem aqui. O que é esse? Tá com a roupa do Hashirama. Somos fãs dele. É porque ele me emprestou. É fã. Fábio, ele me emprestou. É fã. Fábio, somos fãs deles. É fã. Tá explicado. É fã deles. Tá explicado. Tá explicado. Eu dou isso aqui pra vocês. Vocês querem isso? Eu quero, eu quero. Olha isso aqui, ó. Mas agora vocês têm que fazer o que eu mandar, beleza? Tá, o que é que você vai fazer? O que é que a gente vai fazer, na verdade? Vem aqui comigo. Vem, Gabriel. Vem. Vamos embora. Cadê? Estou indo. O que é que vocês fazem? Olha aqui, ó. Tá vendo esse lugar aqui? Eu quero que vocês quebrem todos esses matinhos. Vai, Gabriel. Vai, a missão. Vai, a missão. Faça parte da missão. Faça parte da missão. Vocês vão ganhar a Kunai dominada. Uhul. Vai, Gabriel. Quebra tudo. Kunai dominada. Vou, hein. É raro. Pronto. Agora é o seguinte. Eu vou construir aqui um treinamento ninja para vocês. Vai ser uma coisa muito incrível. Deixa eu te ajudar. Porque vocês têm que treinar. É treinamento? Deixa eu te ajudar. Eu quero te ajudar. Vocês vão ter que treinar. Deixa eu te ajudar. Quero ajudar. Quero ajudar. Tá bom. Toma aqui, ó. É porque vocês vão precisar desse treinamento para conseguir usar a Kunai dominada. Entendeu? Ok. Sim, exatamente. Então é um treinamento muito extremo para vocês. Não sei se vocês vão sobreviver. Por que esse lugar de treinamento parece mais, tipo, uma base de uma casa? Então. Para vocês não destruir tudo lá fora. Ah. Mas por que está tão pequeno assim? Você tem que reivindicar quando ela é muito forte. Mas por que está tão pequeno assim? Pronto. Aqui, ó. Então. Você não quer uma casa com dois andares, não? Não. Então. Mas está pequeno ainda. Você não acha? Vamos andar de cima. Ah, isso é maior. Está bem pequeno. Ah, está alto também. Mas é o seguinte, é porque a parte, a parte de baixo, a parte de baixo é para vocês treinarem um treinamento mais fácil. Aí em cima fica mais difícil, entendeu? Ah, Sarada, você é mais inteligente do que eu pensava? Por que? Ela sempre foi inteligente. Ela é... É do que eu pensava, menino. Não é que ela era, não. Entendeu? É do que eu pensava. Eu pensei que ela era burra, uai. É normal, né? Achar uma pessoa ser burra, não é? É, bem normal. No caso do Boruto ali, ó. Boruto é burro mesmo? Fica quieto. Acho que o Boruto é burro mesmo, gente. Faz sentido. Ela tem uma voz de burro mesmo. Desculpa, Boruto. Mas é a verdade. Eu sou tão burro que já derrotei mais rir. Deu o quê? Aí agora a gente pode fazer isso aqui, ó. Não, Sarada. Já derrotei mais rir. Ah! Sarada é inútil. Sarada parece a Sakura. Eu vou ser Hokage. Você não vai ser Hokage. Ah, é da escolha dele, né? Porque ele é filho do Hokage, né, minha filha? Não sei se você sabe. Mas ele não merece? Quem disse que ele não merece? Todos merecem ser Hokage, hein? Não, pra ser Hokage você tem que merecer e proteger a vila com a sua vida. Eu acho que ele fez isso mais de uma vez no anime. Ou na história, quer dizer. Não, ele não fez. Eu não sei. O que você acha, hein, ô BBG? Eu também acho. Eu também acho. Eu também acho que ele tá certo e a Sarada tá errada. Eu também acho. Tá, Sarada. Construí-me agora. Me dá a Kunai. Agora, já do a Kunai pra vocês. Agora, a gente só tem que fazer isso aqui, ó. Que é um teto, né? Porque se vocês querem que o poder de vocês vaze pra cima e destruir a lua. Ah, senão vai destruir tudo. É mesmo. A quantidade de chagas que eu vou encontrar é muito grande, então tem que tomar cuidado. E a nossa missão aqui é o quê? Eu tenho que fazer aqui. Salvar a vila, não é? Exatamente. Vocês vão me ajudar a salvar a vila. Ok, Sarada. Ok. Ajudar a gente, né? Você quis dizer. É, não esquece do Boruto, não. O Boruto tá aqui também. É, então ajuda a gente, isso. Eu acho que o Boruto é inútil. Eu prefiro a Sara. Você acha mesmo? Tá, Sara, até agora? Agora eu só faço isso aqui, os últimos detalhes. E pronto, vocês podem subir aqui. Tá, como é que a gente sobe se eu não consigo entrar? Ah, aqui. Pronto, pode entrar aqui. A porta está aberta. Coloca uma placa. Cadê o menino cabeçudo? Cadê o menino cabeçudo? Não sei. Pronto, agora... Toma aqui, ó. Aieee! Ganhei a Konadu. Mas ela... Vem cá, Boruto. Mas... Mas ela não tá funcionando. Sarada... Ela... Pronto. Sarada... Tchau. Sarada... Ei, Boruto, Sarada... Não tá funcionando, gente! Lógico que ela funciona. É só... É só você concentrar a saúde, cara. Você acalme. Gente, vocês me prenderam aqui. Gente! A gente não te prendeu, não. É treinamento, treinamento. Não tá funcionando. Eu tô falando não tá funcionando. Vamos deixar ele lá, Boruto. As condições são falsas. Vamos deixar ele lá. Eu ouvi! Eu ouvi! Me solta. Me solta! Agora, o menino cabeçudo desapareceu. A gente tem que encontrar ele. Sim, ele percebeu o truque. Gabriel! Começou. Começou o quê? Boruto, eles estão aparecendo, Boruto. Ei, eles já chegaram? Me leva aí. Eu tô aqui embaixo, aqui, ó. Boruto, eles estão aparecendo. Gabriel, cadê você? Vamos rápido, Boruto. Antes que eles machuquem os villagers. Vamos. Vamos rápido, vamos rápido. Gabriel, meu amigo, cadê você? Gabriel! Obrigado. O que é que tem aqui em cima? Gabriel? 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 Ai, desculpa. Tá calado aí. Eu tava concentrado. É o Naruto Hokage? O Naruto aqui em cima. É, tá aqui em cima? Olha lá. Ele é do bem. Oi, Naruto Hokage. Tudo bom com você? Ai, Gabriel, socorro! Que tamanho. Eles são do mal, Gabriel. Eles são do mal. Eu tô falhando. Meu Deus, cadê o Boruto? Jutsu, bola de fogo. Gabriel, eu vou morrer. Estilo vento. Rasenga. Ai, Gabriel, me ajuda. Faz a colher do Minato. Eles são muito... Não tem. Ela não funciona, é fake. Olha, o que é isso aqui? Por que vocês saíram da casa? Ai, socorro, Sarada. Eles estão me matando. Por que vocês saíram? Não! Eu saí. Eles são muito bons. Conseguiu. Olha aqui, outro aqui, ó. Ei, vocês dois. Volte aqui. Por que eles estão com o olho vermelho, Sarada? Por que? Não, Rasenka, sai. Entra aqui na sala de treinamento. É porque esses são os narutos clones do mal. É sério? São os clones do naruto que se rebelaram contra ele. Meu Deus, eles estão com o olho vermelho. Por que eles rebelaram contra o naruto? Eu também não sei. Protege os villas, protege os villas. São os hijas, são os hijas. Nossa, tem muitos. Tem vários, tem vários. Vamos rápido. Eu matava aí. Toma, toma, vem. Calma. Foi eu, foi eu. Gabriel, vamos apostar pra ver quem mata mais? Já matei 10. Eu já matei 37. Eu já matei 40. Agora. Garoso, isso aqui não é uma competição. Eu já matei 6. Exato, porque se for, eu já matei 50. 120. Eu já matei 200. Matei 470. Socorro. Socorro. Eu matei mil. Matei 2, milho. Tem muitos comigo, mas eu cuido deles. Tudo bem. Me ajuda. Sai daqui, Sarada. Tá vendo que a gente tá competindo pra ver quem mata mais? Batei 3, milho. Sai pra roubar ele. O exército tá aqui. O exército tá aqui. Roubei tudo, roubei tudo, roubei tudo. Para de roubar. Para de roubar. Para de roubar. Para de roubar. Vou matar mais. Vai matar, Gabriel. Aqui tem um monte. Aqui tem um monte. Meu Deus, vai. Boruto, Sarada, são e donantes, né? Nem ajuda a gente, meu Deus do céu. Vai, vai. Vai, Gabriel. Rápido, Gabriel. Calma. Vai, tá indo. Tô pegando tudo. Calma, aperte. Eu matei 3, milho. Eu matei 7, mil já, aí, Jota. Eu tô na frente. Matei 10, milho. Matei 30, milhão. Matei 30, milhão e um. Matei 30, milhão e dois. Aqui, agora. 30, milhão e três. 30, milhão e sete. 30, milhão e 37. 30, milhão e 40, mil. Pare de discutir. Pare. Eu tinha uma ideia. Ok, qual é a ideia? Tem que dizer, tem que dizer. Tem que dizer, tem uma ideia. Quem matar, o Boruto primeiro ganha. Vai. Não. A gente vai ser expulso da vila. Vai. Ele vai ser expulso da vila. Eu vou ser expulso? Ele é o filho do Hockard. Esqueci. Era brincadeira, amor. Era brincadeira. Tudo bem. Vocês dois estão muito encrencados. Por que a gente tá encrencado? De novo. Por quê? Por que eu não mandei você ficar ali dentro? Olha esse barulho que faz, Gabriel. Nae, me presta com o Nae. É mesmo, né? O barulho da... Tá, 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 tá. Pai, foi com isso. Por que isso? Me presta com o Nae. Me presta com o Nae. Me presta com o Nae. Deixa eu pegar, Sarada. Deixa eu pegar. Semidão! Gabriel, cadê você? Ah, então... Já que seu amigo foi embora, então é o seguinte. Vamos te levar pro escritório do Nae. Olha, Boruto. Você gosta de hambúrguer? Você gosta de hambúrguer, Boruto? Eu gosto. É isso, vamos ignorar a Sarada, né? Que Boruto fake é esse que gosta mais de hambúrguer do que de hambúrguer? Fake! Vocês não vão me ignorar. Então, Boruto, você é filho do Hokage, né? Mas mesmo assim, você ainda está encrencado. Mesmo assim, a gente for... Olha o barulhinho, olha o barulhinho, ó. Ó, ó, ó. Para da Sarada. Ou para... Para, Sarada, na sua peste. Eu vou te levar pro escritório do Hokage. Venha comigo agora. Agora, agora. Olha o menino agora. Ele já foi embora. Eita, ferrou. Ah! Gabriel, cadê você? Vem, Júlio, vem comigo. Vem, cadê você? Pô, pô, vem aqui, vem aqui. Ah, tem um Naruto aqui, ó. Tem um Naruto aqui, ó. Tem um Naruto. Então, taca ele. Vem, Gabriel, vambora. Vem, vem, vem. Vem logo, me segue. Gabriel, você está indo pra onde? Vem pra cá. Vem, vem. Usa o sumidão e nós dois. Usa o sumidão e nós dois. Vai, vai. Gabino, vai. Subidão, subidão. Gabriel, cadê eu? Gabriel, Gabriel, você não conseguiu me levar, né? Não, eu estou aqui. Ó, vamos lá. Time 10. A gente bate na Sara, né? Vem, eu chupar. Meu Deus, eu vou destruir tudo lá, Gabriel. Meu Deus. Vou embora pela Floresta Ninja, que eles só vão encontrar a gente. Vai, Gabriel. Vem, eu chupar. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma